E agora a gente acabou de chegar aqui no Maracanã, dia domingo, domingo de manhã, quando vai ter geoga-tarde, a gente acabou de chegar aqui pra visitar ele agora de manhã. Gostei um pouquinho de helada. Que lindo! Isso ficou muito perfeito. Gostei um pouquinho de helada. Bom, essa é a primeira vez que eu estive aqui no Maracanã, a primeira e única vez, que foi a segunda, eu estive aqui pra assistir um jogo. Eu nunca tinha assistido um jogo, eu não estava na minha vida. Vocês imaginam o quanto que eu estava feliz esse dia, né? Nunca tinha assistido um jogo de futebol e o primeiro jogo que eu assisti era no Maracanã. Privilégio pra poucos. Não sei se eu não me lhe contou. Não sei se eu não me lhe contou. Não sei se eu não me lhe contou. Se eu não me lhe contou. Olha ali, olha ali, o que eu vi, o que eu vi que não pega a maracanã ali em cima. Vou fazer uma foto dele toda aqui. Eu gostei desse aqui, desse da torcida. Aqui é só o som, né? Mas tem que ver... Bom, se é corintiano, você já pode não jogar o tempo, sabe, né, cara? Eu vi que eu fui no jogo de Corinthians. Eu vi que eu também não fui no jogo de Corinthians. Minha mãe não deixou ir. Eu assisti um jogo de estádio lá em Pernambuco. Eu só posso ir lá em Pernambuco. Quando eu falei que é mais, eu nunca vou. Porque ela tem medo. Minha mãe não é o recorde da dona Nússica. E a cozinha, porque eles entraram aqui no Facebook com essa marca. Ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, apresentar? Não? Então, o pessoal que chegou agora. Depois que vocês tiverem, vocês vão poder ir em setores que vocês vão visitar. Ok? Agora eu tenho que ir para o pessoal. Eu tenho que ir para o pessoal. Eu tenho que ir para o pessoal. Porque, não tem. Espera aí. Vamos lá em breve. Agora a gente chegou em um kit daqui, olha. Sim. Tchau. Tchau, UF. Tchau. Pera um guardinho aí. Vai não achar. Vai aparecer gravando, mas está funcionando. Ô, turma. Pega o meu celular aqui, ó. Sim, de celular. Vai rolando essa bola até chegar no gol e chuta. Tá chegando aqui em Iterói e agora olha a vista que a gente tem nesse lugar, eu acho que ele subia ali, eu sei que tá passando. Vou ver se dá pra finalar nele pra vocês. Também tá fechado. Tá fechado. E aí? Aqui vem muita sorte não, primeiro o outro tava fechado agora aqui também. Então, vamos esperar o Carioca? Cadê ele? Carioca acho que foi na manhã, né? O que é isso? Terça-feira, penúltimo dia da viagem Acabei de chegar aqui perto do Pão de Açúcar Ali é onde a gente pega o bondinho Pra subir, pra ir pra lá Só que Olha o bondinho descendo Eu não vou pelo bondinho hoje Vou pegar uma trilha Que me falaram, porque eu já subi Mas eu subi pelo bondinho outra vez que eu vim E eu vou pegar uma trilha que não chega até Até o topo do morro Mas disse que a vestida vai linda Bora lá Acabei de chegar na entrada da pista Cláudio Coutinho E é por aqui que eu vou subir hoje Seguro que me falaram, a trilha é tranquila Eu estou mais uma vez sozinha Porque o meu querido amigo não me responde Tô bom chato de sumir-se desde ontem à tarde E ficar amafando lá no rosto não dá, né? Tem que aproveitar um pouco Eu vou subindo por aqui Porque eu tô vendo aqui um lugar muito pra tirar foto Mal entrei já tô vendo o que é Tem muita gente aqui Fazendo caminhada Mulheres com bebês Eu vou subir mais um pouquinho E aí quando eu chegar no lugar que tem alguma Paisagem, alguma vista Bem legal Eu volto a filmar pra vocês Aqui é um santuário Nossa senhora vai a Conceição Só que a magenta ali Olha, eu subi só um pouquinho Já dá pra ver Dá pra dar uma vista já um pouco legal Aqui, ó Na praia Nossa gente, como eu amo Cigarinho de nada Faz uma parte tão grande Agora sumiu Olha se eu não gosto de açúcar Pra dormir eu ficaria aqui o resto da manhã, né? Só dez e meia agora Eu ficaria tranquila aqui até Meio dia, uma hora da tarde Aqui é a paixanela por natureza Que tá vindo pra vender açúcar Super recomendo E é bem movimentado Não sei se é pra vocês ouvirem É um bonitinho Olha que coisa mais linda Nossa, pra quem ama a natureza Nunca dá pra você Que a gente tem que vir, gente Parada obrigatória E é bem movimentado Não sei se tá dando pra vocês ouvirem Tem muito gente falando Perto de mim Eu vou subir mais um pouco Olha a vista E daqui a pouco Volto a filmar de novo O bom daqui é que também tem o policiamento Pra tirar foto Filmar É tranquilo Todo mundo vai escutar Conversando sobre o policiamento Não sei lá agora Olha que bagatão linda, gente Olha que bagatão linda, gente Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal E aqui ó, essa é a bicha que a gente tem da praia, olha aqui de onde eu tô, mais ali na frente, outra bicha perfeita. Tô com vergonha de pedir pra gente pra uma foto minha, tô aqui sozinha. Que lugar lindo, igual que é 0800. Fica bem do ladinho do bonde, pra subir o pão de açúcar. Vamos seguir. Quanto mais a gente anda, mais é que o Chico é incrível, olha isso. Olha que coisa linda. 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 Gente, a gente só pode estar pela natureza, por mais que tenha só mato. Só razo algum mal, eu sempre vou estar repetindo. Olha que lindo. Olha que paisagem tão bonita. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Essa aqui é linda mesmo. Olha que coisa linda. 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 Vou começar a fumar mais pra vocês, tá vendo? Olha o dia que eu acabei de chegar, gente, aqui em Copacabana Eu passei pro palema inteiro e esqueci de filmar Tô aqui agora em frente do Copacabana Palace Obviamente na praia do Copacabana, né? Tô aqui indignada comigo mesmo Porque eu não sabia que eu vim pra cá hoje Mais uma vez, tô na praia do Copacabana, Rio de Janeiro E eu não vou correr tomar banho Precisa chorar nossa, eu tô aqui de calça e sapatilha, gente Olha o sapato, olha Estou produzindo esse prédio Que bom que Deus tem